Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço Canho Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é alânio das notícias Ed Boonescas aqui. Exatamente, rapaz. Ed Boon ataca novamente, meus amigos. Ele tem feito nos últimos dias aí, no Twitter dele, um joguinho meio ali de perguntas e respostas para a galera, onde ele coloca um start, a galera senta a pergunta nele, ele vai respondendo todo mundo ali, e ele coloca um end para poder finalizar as perguntas, né, porque, poxa, é muita coisa para ele poder responder e não tem como. Mas, algumas respostas que ele deu nesse Twitter relacionadas ao próximo jogo da Netherrealm foram bem interessantes e uma recente que ele fez, né, Alanios, ali, que fizeram para ele, na verdade, ele respondeu Meu amigo, deixou uma pulguinha muito foda atrás da nossa orelha que nós temos que comentar aqui com vocês. Então já dê seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, numa regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e não se esqueçam da Brasil Game Show 2022, que está chegando aí, meus amigos, entre os dias 6 e 12 de outubro. Eu e o Alanios estaremos lá todos os dias para poder dar um abraço em você, querido inscrito, e está rolando, nesta semana, sorteio de ingressos da Brasil Game Show nas nossas lives, galera. Não percam, porque já está acabando e o evento está chegando também. Vai ser muito foda e queremos ver todos vocês lá com a gente. Vai ser muito legal. Então vamos lá, meu querido Alanios, deixa eu trocar a nossa tela, para a gente poder começar a ver esses tweets famigerados do nosso querido Bumbum aqui. Separei quatro específicos, dentre muitos que tem, tá? Só para a gente poder ver algumas outras coisas que ele está falando relacionadas ao próximo projeto, para a gente poder até conversar um pouco sobre isso daqui. Primeiramente, esse Randy Savage pergunta para ele, de forma bem sagaz, mano, se a gente vai ver alguma coisa sobre o próximo jogo antes do final do ano. Daí veio o nosso querido Bumbum. Boa pergunta, mas não posso divulgar. Haveria muita especulação e má interpretação. Eu não quero te jogar fora. Eu fiz questão de letra, você dá o pé da letra aqui, porque ficou engraçado pra caralho. Eu não quero jogar o Randy fora. Eu não vou falar nada, porque senão eu vou ter que te matar e te jogar no lixo. Foi isso que ele quis dizer. Mas o que ele quis dizer é que ele não quer decepcionar tanto ele quanto as outras pessoas, entendeu? Se ele comentasse alguma coisa a respeito. Já começou estranho por aqui, cara. Esse negócio de especulação e má interpretação, com base no que vai ser o próximo projeto. No quando vem, né, Pedro? É, no quando vem o próximo projeto, exatamente. Aqui ele pode estar falando um negócio de decepção, né, Lanios? Por conta de, não a questão do anúncio, mas talvez a questão do lançamento, quando é que vem. O anúncio pode ser que aconteça esse ano, mas o lançamento pode ser que demore, saca? A gente tem especulado que vem no The Game Awards. Já aconteceu, tem esse precedente, né? O Ed, ele foi muito sabonete nessa daí, viu? Bicha escorregadinha, meu amigo, só vendo. E aí, Lanios, o próximo tweet que nós temos que mostrar aqui pra vocês, nosso querido Bumbum. Isso daqui é bem interessante, por isso que nós separamos pra poder comentar com vocês a respeito, ó. Pergunta genuína. Então, assim, essa resposta eu já acho muito boa nesse sentido, porque é algo que a gente já espera há bastante tempo, né, Lanios? A questão do crossplay, principalmente, que tivemos aí um beta que nunca foi finalizado no Mortal Kombat 11. O negócio ficou em beta lá há anos e anos e eles não fecharam esse negócio. E a progressão em crossplatform também, de você compartilhar o seu progresso no Playstation, no Xbox, no PC e tudo mais, isso seria muito foda, mano. Porque a gente não precisaria pegar o jogo numa outra plataforma, se for o caso, e ter que começar tudo do zero. Não, você compartilha o seu progresso ali entre elas. Eu acho que seria um recurso bem interessante. Esse negócio de progressão, crossprogression, né, que você joga no Play 4 e aí você consegue carregar o save no Play 5, é um negócio bem legal, mas isso só é possível se eles tiverem a intenção de lançar o próximo projeto pra geração anterior. Não lança nada exclusivo pra geração atual. Essa resposta do Ed me dá a entender que talvez eles não estejam usando o Unreal 5 no próximo jogo deles. Porque se eles estão pensando nessa questão de crossprogression, então também estão pensando na possibilidade de lançar o jogo pra Play 4, Xbox One. Sim, vamos ver, né, mano? Toma área pra mais pessoas conseguirem jogar esse próximo jogo, embora isso acaba limitando de certa forma, né, o avanço gráfico, igual a gente pode ver no Tekken 8, que ele vai ser exclusivo pra nova geração, mas eu acho mais legal que eles abranjam mais público, mais pessoas que, principalmente aqui no Brasil, não tem condição de comprar um Play 5 e um Xbox Series agora. Então eu acho isso muito legal da parte deles, se eles fizerem assim, entendeu, como o Alanis comentou. Vamos aqui pro próximo, meu querido Alanis, que esse aqui é interessante também. O cara perguntou, Smoke estará no próximo jogo de Mortal Kombat, por favor? Aí o Ed Boon vem cá e responde daquele jeitão que ele sabe responder. Pode? Claro, mas você pode entender que ainda nem anunciamos qual é o próximo jogo. E uma coisa interessante que eu preciso citar acerca de todas as respostas do Ed Boon em cima desse próximo jogo deles, é que ele fala de uma maneira que, assim, óbvio que ele não pode confirmar o que é o próximo jogo, qual é título, franquia e tudo mais. Mas ele sempre se refere ali como Our Next Game, nosso próximo jogo e tal, em todas as respostas que ele dá. Então, assim, se você pretende perguntar alguma coisa pro Ed Boon no futuro, já espere isso, entendeu? Ele vai responder, tipo, ah, não estamos preparados para poder revelar nosso próximo jogo, Our Next Game. Então ele não vai dar dica acerca do que que é, porque, poxa, a Warner deve estar com uma peixeira no pescoço do cara lá, né? Tipo, você fala alguma coisa pra você ver. Mas, tipo, um, ele dá um espirro, sobe alguém da Warner debaixo da mesa dele, assim, tipo o pai do Chris. Se você der algum spoiler do próximo jogo, eu vou estar lá. E aí, rapaz, vamos pra cereja do bolo, Alanios, desse vídeo aqui. Esse sim é o tweet que deixou todo mundo, inclusive a gente, com a pulga atrás da orelha. E eu já gostaria, trocando a tela aqui pra vocês, de agradecer nosso querido Albert Wesker, que tá aqui embaixo, ó, que me marcou, inclusive, nesse tweet. A Wesker, muito obrigado, meu querido. Inclusive, deixo aqui o recado pra vocês, pessoal. Se vocês verem qualquer coisa relacionada a Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, esses jogos de luta aí, marquem eu, marquem o Alanios no Twitter, no Instagram e tudo mais, que aí, a gente vendo essas informações graças a vocês e tal, a gente faz questão de trazer no vídeo aqui, dando os devidos créditos aí. Então, muito obrigado, Albert Wesker, por ter me marcado aqui também, porque realmente eu não tinha visto esse tweet do Edbon aqui. E aí, ó, vamos lá, Alanios. O cara perguntou aqui pra ele o seguinte. E aí vem a resposta do Edbon, meus amigos. Ele disse que, bom, temos mais de uma panela no fogão. Alanios do céu, o que esse cara tá preparando, rapaz? Ele tá mandando aí um risoto com feijão tropeiro, uma lasanha, um salpicão. O que é isso, cara, que tá acontecendo? É, mano, eu espero que seja uma baita de uma mesa pra self-service, velho. Igual a gente tava discutindo, né, você bem comentou antes da gente começar a gravar, não pode ser algo que concorra com eles mesmos. Então, seria muito estranho eles lançarem um Mortal Kombat e um Injustice em paralelo. É, não tem como. Eu acho, pelo menos, na minha humilde opinião. Pra mim, isso também não faz sentido. Agora, o que faz sentido pra mim é você ter várias coisas que entrem dentro de um mesmo pacote. Então, a gente até brincou ali antes a possibilidade de uma coletânea, né? Então, os jogos anteriores saindo com o Rollback Netcode, né, que eles já usam há um bom tempo. Um jogo novo, né, com essa possibilidade de você jogar os jogos antigos também online e tal, com o modo treino. Igual a Capcom fez com os padrões deles ali, né, com os Fighting Collection da vida. Igual ela tá propondo com o Stage Fighter 6. Eu acho que essa seria a melhor situação, inclusive, pela questão dos 30 anos de Mortal, né, Kai? Exatamente, cara. Assim, quando ele fala sobre mais de uma panela no fogão, eu imagino a melhor possibilidade, isso que o Alanis acabou de falar, que a gente tava até discutindo em off, porque não faz sentido nenhum eles lançarem dois jogos diferentes no mesmo período. A não ser que eles anunciem esses dois games, cada um deles em um período diferente, que também eu acho muito pouco provável, cara. Eles vão estar ali dedicando esforços a dois jogos ao mesmo tempo a poder lançar em períodos diferentes? Não faz sentido. Eles poderiam guardar esse tempo que eles estariam dedicando nesse outro projeto, mas pra frente, porque eles pegaram o negócio com calma quando o outro jogo fosse lançado. Então, assim, na nossa humilde opinião, tá, pessoal? A gente quer saber muita opinião de vocês depois, sobre esse tweet, principalmente dele. É isso aí que o Alanis falou, do tipo, pegando Mortal Kombat de exemplo, tá? Porque a gente não sabe se vai ser um Mortal Kombat de fato ainda. Eles estariam fazendo um Mortal Kombat 12, porém, em paralelo, essa outra panela no fogão que ele falou seria um pacote, uma coletânea com os jogos clássicos aí, como a Alanis falou, com recursos online, que nem a Capcom fez com o Fighting Collection dela ali, entre muitas outras opções que o Fighting Collection veio ali, que ficou um negócio muito sensacional. Isso é o que a gente tá pensando nesse sentido. Porém, eles podem estar fazendo alguma coisa a mais, assim, no sentido de não simplesmente pegar os clássicos e botar ali, já remasterizando a parada, né, Alanis? Pra poder trazer com esses recursos online, remake de alguma forma desses clássicos, ou de algum da era 3D, não sei, cara. Mas, se eles fossem na pegada do Street 6, como a Alanis comentou, seria uma coisa muito foda, porque eles têm o jogo base do Street Fighter 6 ali dentro, a Capcom, né? E, paralelo a isso, no Battle Hub, eles têm o Game Center lá, com os arcades pra eles poderem jogar, você pode ir lá com o seu avatar, jogar com o seu amigo, ou assistir alguém jogando e tudo. Isso seria uma coisa muito, muito legal. E antes de falarem o negócio de, tipo, vai copiar que não sei o que lá, mano, vocês acham mesmo que os caras não se conhecem? Eles ficam se elogiando direto e reto e nas redes sociais. Claro que esses caras, eu acho, devem trocar figurinha. Isso é uma coisa natural de acontecer. E, assim, não tem problema nenhum copiar. O próprio Harada, no Haradas Bars, daí eu comentei em live outro dia, já admitiu, eles ficavam esperando o Virtua Fighter sair, pra ver o que eles iam fazer no Tekken. Quando o Virtua Fighter saiu, os caras da Nanuco falaram, pô, vamos fazer o nosso Virtua Fighter. Foram lá e fizeram o Tekken. Aí saiu o Virtua Fighter 2, eles foram lá, viram, falaram, pô, isso daí é legal, vamos colocar no nosso jogo também. E aí eles foram evoluindo. Só no Tekken 7, quando eles vieram com os Rage Art, Rage Drive lá, que ele distanciou. Mas até então, o Harada mesmo admitiu que ele sempre copiou o Virtua Fighter. Não tem problema nenhum nisso, sabe? Tipo, todo mundo tem copiado o Street Fighter, desde que o Street Fighter apareceu. Agora, cara, uma coisa que me ocorreu, é que é o seguinte, mudaram a liderança lá da Warner, né? E se alguém percebeu o quanto esse estúdio é importante dar dinheiro, e resolveu aumentar a equipe deles, e aí o Ed Boon me vem, porque ele falou, né, que depois do final da linha do tempo, o próximo passo só seria um multiverso. E aí ele, né, nessa mente mirabolante do Ed Boon, ele me vem com uma porrada de anúncio, de projeto, tipo o MCU. Pode ser, tipo que nem a Ubisoft fez com Assassin's Creed, pô. Exatamente. Então, pode ser que eles estejam, assim, tipo Capcom, lançando o Street Fighter, e já anunciando que o próximo jogo, provavelmente, vai ser Resident Evil 4. Então, eles vêm assim, tipo, ó, a gente vem com esse aqui, dá a data de lançamento pra esse, e já anuncia que a gente tá desenvolvendo esse, e que o próximo projeto vai ser aquele e aquele. E a gente vai manter a galera travada no hype em cima da gente por tanto tempo. Seria uma ideia foda. Nossa, cara. Aí, aí eu acho que o Ed Boon ia dar carteirada, irmão. É, aí nós choramos. Tomara que seja alguma coisa nessa vertente aí, mano. Que a gente ia ficar muito feliz, tenho certeza. Qualquer fã de Mortal Kombat ficaria feliz com vários anúncios, assim, do jogo, por assim dizer, né? Projetos que vão chegar no futuro, e um que vai chegar logo mais, sabe? Seria muito foda. Mas então, meus amigos, é isso que a gente tinha que poder trazer pra vocês aqui. A gente até se estendeu um pouquinho mais no papo, porque tava muito da hora. Então, assim, deixa aqui embaixo agora, nos comentários, as suas opiniões aí acerca de tudo isso que a gente comentou, esses pontos que nós levantamos, e também esses tweets do Ed Boon, principalmente esse, deles terem mais de uma panela no fogo que ele comentou, beleza? A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu like, não se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Um beijo pra todos vocês. Um beijo pra todos vocês. Um beijo pra todos vocês.